Semana de clássico no futebol guerreiro, Asa e CSA, duas potências do nosso futebol, medem força na quinta rodada do Campeonato Alagoanes, maio dois mil e vinte e um. E você é nosso convidado pra curtir esse jogão de bola. É sábado, a partir das dezessete horas, aqui na tela da Band.